Fala galera, para quem não me conhece eu sou o Rizy Matos e ela é a Camila Lieb e hoje viemos em mais um parque aqui em Lisboa para mostrar para vocês o nome desse parque é a Fundação Kalost Gubeckian, eu acho que é esse o nome vou mostrar para vocês aqui e aí Logo de cara temos esse mapa aqui Indicando os pontos do parque Tem um lago gigantão aqui E tem uma triste notícia para dar para vocês Não pode entrar cachorro Creio eu que não é permitido a entrada de dogs Por conta que aqui tem alguns animais Tem pato, tem tartaruga Tem alguns bichinhos que ficam soltos aqui no jardim Música 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 Galera, é inacreditável que tenha isso aqui no centro de Lisboa Quase que não dá para acreditar gente Porque é fantástico É um pedacinho do céu escondidinho aqui É perfeito gente, perfeito Muito legal mesmo E quase ninguém conhece isso aqui Quase ninguém sabe Daí existência disso aqui Ali atrás tem um fã que está cheio de peixe Ali para trás Pessoal, não dá para vocês enxergarem aqui Mas tem um monte de peixe aqui dentro Tem um coqueirão ali atrás Aí melhorou um pouco Muito lindo Música 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 E galera, aqui nesse jardim estão identificadas mais de 230 espécies de flora E entre 2012 e 2013 Foi feito um estudo aqui dentro desse jardim E eles conseguiram levantar em torno de 43 espécies de aves aqui E no decorrer do vídeo vocês vão perceber o quanto elas são presentes Porque a gente ouve muito o canto dos pássaros É a coisa mais linda E nós vamos deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso a página aqui do parque Do jardim Que lá explica tudinho, como que faz para visitar O que tem aqui, que a gente está mostrando um pouco Lá mostra praticamente tudo Mas só conhecendo para você ver na real como que é Aqui dentro alguns acessos estão bloqueados Creio eu que é devido a pandemia Para a galera não vir ficar aglomerado Mas aqui dentro temos cafés, temos o anfiteatro Tem o museu, tem muita coisa aqui dentro para conhecer E vale a pena galera Aqui é um cantinho muito bom, fresco Encontramos, acabamos de encontrar o nosso segundo quintal de casa Então pessoal, o jardim ele fica localizado aqui na Avenida de Berna em Lisboa Ele possui 9 hectares E ele foi inaugurado em 1969 E ele é considerado um patrimônio cultural aqui de Lisboa E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E galera, tem uma coisa muito importante para falar para vocês Está ali no Wi-Fi Aqui tem um Wi-Fi liberado para a galera que está aqui visitando Então você pode trazer seu notebook Ficar aqui e fazer algum trabalho Se você quiser, um trabalho da faculdade Ou até seu trabalho de home office Num jardim E a gente percebeu passeando aqui E muitas pessoas estão aqui almoçando Como aqui é perto de muitas empresas Enfim, acho que as pessoas trazem o lanchinho delas E vêm almoçar aqui É muito gostoso E para quem é novo no canal Já se inscreve aí Deixa aquele like, comentário Para poder fortalecer o canal É muito importante para nós E também tem as nossas redes sociais Galera, Giros Place Segue a gente lá no Instagram E na nossa fanpage no Facebook Então lá vocês vão ficar ligadinhos No nosso dia a dia Nos rolês que a gente dá aí durante o dia Os nossos passeios A nossa história aqui do nosso dia a dia Instagram, arroba Giros Place Fanpage, Giros Place É só seguir lá Que vocês vão ficar a par de tudo Que a gente faz diariamente Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto